Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japim, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, essa coroa tá disponível agora com 75 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal, muito fácil, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick, vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Robrox, fazendo isso galera, você tá concorrendo a Robrux toda sexta-feira, quer aumentar sua chance, comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios, que eu vou tá escolhendo aí no canal, beleza, agora se você quiser ganhar Robrux só assistindo, assistiu, ganhou, inscreve no canal da Lê, galera, lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Robrux, canal da Lê, descrição do vídeo também, pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa aqui, galera, tem um grupo aqui também, eu vou tá deixando aí na descrição, porque você entrando no grupo, vai ajudar vocês, beleza, tá tudo aí na descrição, então, galera, aqui nós tá no jogo, vai clicar nessa estrela aqui, e aqui você vai selecionar o item, vai carregar, aqui seleciona, beleza, agora você fecha, você vai clicar aqui, ó, se você entrou no grupo, você clica aqui, se você nem entrou, você tem que clicar aqui, beleza, aí aqui vai rodar automático, sem parar, se você tiver no grupo, até encher sua bolsa, beleza, aí se caiu item aqui, é só você clicar aqui nessa estrela, clicar aqui no item e reivindicar, beleza, é isso que você tem que fazer pra ganhar o item, aqui, galera, é o seguinte, ó, tem aqui as melhorias que você pode tá fazendo, pra tá ajudando você aí, ó, sorte, é tempo, tem um monte de coisa aqui, tem um improvisador de sorte, atrevo, sorte de caixa, entendeu, aí você vai upando aqui, pra tá aumentando a sua chance aí, beleza, pessoal, então, é isso, eu vou tá deixando todos os links aí, na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!